O que é o Naxi? Foi aqui que eu nasci, no antigo bairro da Mosgueira Norte em Março de 1997. Inicialmente um bairro provisório criado em 1960. Um bairro de barracas e durante muito tempo um dos mais problemáticos da grande Lisboa. Mas daqui só me restam memórias fotográficas. Porque logo com os meus dois anos de idade fui realogiado no bairro da Cruz Vermelha, Freguesia do Lumiar. A nova alta de Lisboa, a poucos metros da antiga Mosgueira. Aquele puto Vermelha é craque. Olha lá. É um gajo que lembra-se quando era mais puto também. Víamos para aqui jogávamos. E daí desde que eu moro aqui nunca tivemos validas aqui. Mas já houve aqui grandes duelos. E foi aqui no bairro que tive um dos primeiros contactos com o rap. Através de rappers locais como Bro G, fundador da unidade dos Pontestes, Era um pequeno estúdio onde gravavam outros MCs ligados à vertente mais underground e rap crioulo. Desde logo senti uma aproximação com aquilo que era dito naquelas letras. Às vezes porque partilhávamos a mesma visão e a mesma realidade sobre o que é viver num bairro social na periferia de Lisboa. É um puto batalhador mano. O mérito é todo dele, estás a ver? E merece mano. Quando dizem Deus não dorme, estás a ver? Tinha eu 12 anos de idade. A altura em que decidi escrever as minhas primeiras rimas. Na altura com o microfone do Singstar. Mais tarde com o microfone comprado na loja do chinês. Mas o importante naquilo era desabafar. Na altura levava o rap quase como uma terapia. Acalmava-me escrever sobre os problemas em casa, as discussões familiares e todo aquele ambiente tóxico que se vivia a cada esquina do bairro. E aí já conheço o Straca há algum tempo. Na verdade conheci o Straca fora do âmbito do hip-hop. Na realidade quem me apresentou foi um grande amigo meu que é o Diogo. Na altura quando eu tinha a Chapaduques que era uma banda de reggae. Tínhamos uma banda de reggae. E o Straca me conhecia ao dia. O Straca sempre foi um miúdo que gostou sempre boé de música. E não liga tantos estilos na verdade. Gosta de música no geral e aliás já saiu de Portugal. Já fez aí muita coisa na música. E aí entretanto conhecemos-nos um bocadinho melhor. Fomos-nos conhecendo a pouco e a pouco. As coisas surgiram. Ele é um rapaz que para além de ter muito talento é muito trabalhador. E é muito bom coração. Também para mim é bom e valoriza boa a parte humana da questão. E fizemos os dois singles. Se não estou a erro acho que foram dois. E devemos fazer mais. Devemos fazer muitos mais. E o Straca está aí com força. Não vai largar o osso que é isto que ele quer fazer da vida para sempre. 2012. A altura em que me juntei à oficina portátil de artes. Um projeto social que junta vários jovens talentos de bairros sociais. E que nos levava a atuar em palcos grandes no centro de Lisboa. Depois de várias semanas de formação com o músico Francisco Rebelo. Eu conheci o Straca em 2011 ou 2012. Estava já a trabalhar num projeto chamado OPA. Oficina Portátil de Artes. Em que fazíamos uns workshops de formação nos bairros. Nos bairros aqui periféricos de Lisboa. E o Straca na altura tinha um grupo chamado CLK no Lumiar. Lá na Alta. E eles apareceram. E eu gostei do trabalho deles. E pronto. O Straca na altura era um puto. Tanto há 12 anos atrás. E eles estavam a começar. Tocavam lá no bairro. Faziam uns concertos na escola. Aquela cena mesmo assim. Ainda meio em berro. Com o Beats da Net. E aquela cena. E conheceu na altura o Khalil G. Do G Family. Das galinheiras. Foi nessa altura. E muito através desse projeto. Que comecei a sentir que era possível. Era possível de ir mais longe. Começou nos bairros. Não é? Nas escolas. E agora já está a ir mais longe. Pronto. Isso continua assim. Sempre apaei. Sempre... Sempre posso aos concertos dele. Tento estar sempre presente. Pronto. Com 16 anos. Uma das alturas mais importantes no meu percurso. Foi um momento em que me dei de escola. Saí do bairro para uma escola no centro de Lisboa. Na verdade foi um pouco complicado no início de toda aquela mudança e adaptação. Mas também foi nessa altura que uma percebida dimensão do mundo que existia para além do bairro. Nessa mesma altura fui convidado a participar no projeto Music for a Woman's Wife. Esse mesmo projeto que me levou a viajar por vários países como Sérvia, Israel, Itália, Alemanha. Entretanto ia participando também nos espetáculos da OPA com alguma realidade. E depois as oportunidades começam a aparecer. Ele foi convidado para fazer assim uma espécie de warm up. Na altura com aquela malta dos Farra Fanfarra. E de repente convidaram-me para ir participar de uma cena na Polónia, na Eslovénia, não sei o quê. Depois fui para Itália. E tudo isso foram no fundo motores um bocadinho para início da carreira do estrado. Eu nunca tinha viajado e a música estava-me a dar essa possibilidade de conhecer o mundo. Culturas, pessoas, histórias. Na Sérvia. E deram-me uma cena. Quando estava lá na Sérvia não sabia falar mesmo nada de inglês. Deram-me essa oportunidade de tocar a minha cena ao vivo. E se calhar se fosse hoje não tinha coragem. Na altura tinha 18 anos. Estás a ver? Não foi há muito tempo. Mas para mim já foi. Parece que foi há boé. Então deu-me aquela cena. Não vou. Estás a ver mano? Então seguiu o palco. Eu não sabia falar nada de inglês mano. Nada, mesmo nada. Primeira vez tinha saído do país. Cheguei mesmo. O meu show mesmo. Português e não sei o quê. Afinal saí o people. Estraka! 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 Eu saí de lá a chorar mano. Eu saí de lá mesmo. É a energia que tu passes mano. Exatamente. Não precisa desligar o francês. O people está a sintonizar na mesma cena. Vão-se sentir. Quando participei no projeto em Israel antes de viajar. Estava eu no aeroporto. Escrevi uma frase que dizia. Eu saí do quarto. Abri as portas do bairro. E hoje tenho abertas as portas do mundo. E a verdade é essa. O mais complicado é abrir a porta do bairro. Mas quando conseguimos abrir a porta do bairro. Temos um mundo gigante à nossa frente. A dica de... Isso aí mano. Por mais que as pessoas digam. Tu não consegues. Essas pequenas cenas. Essas pequenas cenas. Olha people. Como é que é? Falta 10 minutos para subir-se ao pau. 19 anos. Finalmente terminei o ensino secundário. A música já era um assunto muito sério na minha vida. Mas ainda não conseguia viver dela. O que me deixava desesperado e com medo do futuro. Com pressão familiar. Era urgente ajudar em casa. Trabalhei como pasteleiro, vendedor. Mas sempre com certeza que era a música que eu queria para a minha vida. Ele estava mesmo virado era para a música. Ele desde que... Que era isto que ele queria. Mas eu não vale a pena insistir que... Foi o melhor presente que ele me podia ter dado. Foi... Foi a música que ele fez para mim no dia da mãe. Foi o melhor presente que eu podia ter recebido em toda a minha vida. Pronto. Amei. Ele está a fazer o que ele gosta. Pronto. Eu vi-me a tocar em cima de grandes palcos. Para milhares de pessoas. Lembro-me de estar num festival grande. A assistir a um concerto. E dizer para um familiar. Para o ano lá estaria em cima daquele palco. Ele nunca levou aquela conversa a sério. Mas a verdade é que no ano a seguir lá estava eu em cima daquele palco. Acho que foi no sudoeste. Estava lá com o meu cunhado. E eu disse-lhe assim. Pá, para onde estou em cima daquele palco? E o gai disse-me assim. Ah... Pá, era bom. Era bom. Mas às vezes era vir comigo para a obra. Trabalhar. Lá para a França. E juntar uma guitarra. E... E no ano a seguir estava-no em cima do palco do sudoeste. Eu acreditava muito em mim. No meu trabalho. Mesmo quando todo mundo dizia não. E foi isso que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. A fé. A persistência. Pá, eu acho que a grande diferença do Strach é que ele sempre levou muito a sério. Ele nunca perdeu o foco daquilo que ia fazer. Pá, foi seguindo sempre muito os artistas que o influenciaram muito. Como o Sam, o Valete e outros tantos. E portanto, de certa forma, esteticamente, o Strach acho que segue um bocado essa linha. Um bocado dentro daquilo que agora se chama o boom bap. Não foi muito pelo caminho. Sei lá. A mediática e facilitista que o Trap tem hoje em dia. Estamos em 2019. E acho que há dois anos que o Strach já tem uma posição aqui bem vincada. E espero que corra tudo bem. Estamos aí para o que for preciso. Desde o início que eu estou ligado à vertente mais interventiva do hip-hop. Comecei a lidar com pessoas mais velhas e todas elas ligadas ao mundo do hip-hop. E levaram para essas sonoridades mais antigas. Eu às vezes costumava dar esse exemplo que era Como é que tu queres representar um partido se não sabes as ideologias desse partido, não é? Inicialmente falava-se sobre o meu pequeno mundo para o meu pequeno mundo. E aos poucos, gradualmente, esse meu pequeno mundo foi se tornando um mundo gigante. Foi ganhando noção do poder das palavras. Que palavras não são só palavras, elas têm força realmente. Força para mudar o universo inteiro. Estraga! 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 Viver viver da música por muitos anos. Comercializar o meu som mesmo que muitas das vezes o meu som não preenche ao formato comercial. Viver do ritmo. Viver da poesia. Talvez a minha missão nem seja viver, mas sim dar vida. Eu faço a ronda alongo ao som do bongo, a bomba da tromba é tanta onda sem maré e tanto mané sem onda. Tomba na lombie levou todas as modas da romba. Não gostam da raça negra mas curtem dançar que zomba. Nas rádios e festivais, nas TVs e nos jornais Hoje hip-hop em todo o lado, até para as tias cascais Vais ao Tamariz, ouvir os raps nacionais Ainda ontem censurava das misturas culturais Raciais e oscais, estás na moda dos demais A carnota adora rap e gira aos bairros sociais Quer festas de hip-hop, ouvir os temas virais Não confundas música pop com hip-hop dos reais